Música Mas eu tô falando é de beber E saí pra cuidar E a farra é contra Deslizei o rolo do bar Deslizei a guardia Deslizei o red bull No perigo do bar do meu carro Em uma bolsa de caju Vem, toma pico Vem, toma pico No perigo do bar do meu carro Em uma bolsa de caju Vem, toma pico Alô, Macílio, hein, Fátima, Macílio No perigo do bar do meu carro Em uma bolsa de caju Mas eu tô falando é de beber E saí pra cuidar Minha farra é contra Deslizei o rolo do bar Deslizei a guardia de coco Deslizei o red bull No perigo do bar do meu carro Tem uma bolsa de caju Tem uma bolsa de caju Vem, toma pico Vem, toma pico No perigo do bar do meu carro Tem uma bolsa de gajú Alô, rádio, só Marlo, parejão Toca aí, papai, vá No frigorifão, bato, negar Tem uma bolsa de gajú Vem tomar pico Vem tomar pico No frigorifão, bato, negar Tem uma bolsa de gajú Vem tomar pico Valdir Júnior Safarim Tem uma bolsa de gajú Genaro Neves Alô, meu amigo, Genaro Praça José Carlos, minha musical É show, papai Olha, um abraço de um Bahia Antenor Nunes Lá na cidade de Lagarto É, isso mesmo Tá lá ligado aqui na nossa programação